Jornada Milionária. Tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro no automático. Recentemente fiz uma série muito bacana, aliás, para todo mundo que quiser entender melhor sobre mercados, como é que você cresce do zero. Chama Mulheres que Mudam o Mundo, que era inclusive para incentivar mulheres a pensarem grande, pensarem negócios grandes. E uma das mulheres que eu entrevistei se chama Mariana Vasconcelos. Ela nasceu no interior de Minas Gerais, ela cresceu numa fazenda ali na lavoura, os pais dela eram produtores rurais, e aí ela via constantemente como que as interpéries climáticas causavam impactos e prejuízos tremendos, era muito sofrido e tudo mais. Ela foi fazer faculdade de administração em Itajubá, no interior de Minas, e aí lá ela descobriu como que funcionava esse mundo de negócios escaláveis e tudo mais. Conclusão, com seis meses de negócio, depois de ter feito algumas outras tentativas frustradas, mas antes do 30, hoje ela tem 29, ela já tinha conseguido fazer a primeira captação dela de dinheiro com seis meses de empresa, porque ela criou um sistema capaz de falar para o produtor em tempo real qual é o melhor dia para colher, quanto de água cada planta precisa, qual é o melhor tipo de cultivo para fazer naquele momento. É como se ela tivesse criado um sistema, uma tecnologia, colocada ali na terra mesmo, na fazenda, como se fosse uma estação meteorológica portátil, que manda para o aplicativo do produtor em tempo real. Quando os caras viram aquilo que já estava testado, já estava validado, mas ela não tinha vendido nenhum, tinha só oferecido para o pai dela, que tem a terra lá e mais algumas pessoas, mais uma incubadora, que aí são alguns nomes que eu acho legal a gente falar para quem está interessado nisso. Claro. Incubadoras são empresas como se fossem incubadoras de bebê mesmo. Tipo, eu percebo que tem uma empresa com baita potencial e eu quero apostar naquele negócio. Então, eu trago você para dentro da minha incubadora, porque eu entendo que você tem potencial, eu te ofereço inteligência, eu te ofereço um bom network, coloco pessoas em contato, e aí eu faço a tua empresa crescer. E depois disso, você vai correr o mundo. Hoje, a empresa da Mariana está lá no youtube.com.br, me poupa na web. Ela é uma das mais reconhecidas internacionalmente, ela foi para o Fórum Econômico Mundial e está levando o nome do Brasil para fora, porque no caso da Mariana, o que ela quer é acabar com a fome mundial. Então, assim... É um pouco ambiciosa, né? Ela é bem ambiciosa, a menina é maravilhosa, assim, tipo, ela tem 29 anos. Ela é de onde, você falou? De Itajubá, Minas Gerais. Tá. Bom, quando ela estiver no Brasil, aí a gente faz um tifoço para conversar com ela. Ela está, ela mora em Itajubá. Ah, caralho. Ela nunca saiu daqui, aí é que está. Tipo, você não precisa sair do Brasil para fazer as coisas. O Brasil é o lugar que mais tem oportunidades hoje no mundo, porque está fudido. Quanto mais fudido é o lugar, mais oportunidades você tem. Não existe oportunidade onde o mercado está saturado, a oportunidade está onde está tudo ferrado. Só que as pessoas não percebem isso, aí ficam com aquele papo pessimista, o Brasil é uma voz, isso aqui. É difícil? É, muito difícil. Não tem incentivo? Não, não tem. Você aqui, joga, vocês que jogam um game e tal... Joga no hard, né? Joga no ultra hard power, entendeu? Mas quem disse... New Game Plus Expert. E quem é que não gosta de um game difícil? Eu gosto. Eu também. Eu não quero Sonic Fazio. Eu quero destruir o Robotnik. Isso é tudo que eu sei sobre games. E aí laомa. E aí